O programa Fortaleza Mais Futuro está com 490 vagas para 25 cursos profissionalizantes gratuitos que serão realizados no mês de março. A iniciativa da Prefeitura de Fortaleza visa incentivar a geração de emprego e renda e é voltado para moradores da capital a partir dos 16 anos de idade. A inscrição deve ser feita pelo site do programa no endereço maisfuturo.sde.fortaleza.ce.gov.br até que todas as vagas sejam preenchidas. Os interessados devem ainda apresentar RG, CPF e comprovantes de residência e escolaridade. Os cursos oferecidos são em áreas como moda, gastronomia, saúde e tecnologia da informação. A lista completa dos cursos você confere no nosso site do Diário do Nordeste na editoria Papo Carreira.